Eu quero é o curso Quem é o curso? Ganta, ganta Agora a criança vai dar aí no meio Agora é a gente É o curso 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 Ganta, ganta 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 elijkertinho CAN EU CAN 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 Amém. É o que é a que eu estou me assistindo? É a que eu estou me assistindo? É o que eu estou me assistindo?